E agora vamos ouvir o Evangelho dessa segunda-feira, dia 20, hoje não é 20 de dezembro? Lucas, capítulo 1, versículo 26, diz assim. Quando Isabel estava no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem prometida em casamento, a um homem de nome José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. O anjo então disse, Não temas, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria disse, Como se dará isso, se eu não conheço homem algum? E o anjo respondeu, O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo, será chamado Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, concebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto mês, aquela que era chamada estéreo, pois para Deus nada é impossível. Então Maria disse, Eis aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a sua palavra. E o anjo retirou-se da sua presença. Ai, que lindo esse evangelho! Maria, a cheia de graça. Conforme prometera, Deus escolheu Maria, a nova Eva, de cuja descendência sairia o Salvador dos homens, porque conhecia as Escrituras e confiava na promessa do Pai. Maria submeteu-se à ação do Espírito Santo e deu o sim para que a humanidade fosse redimida. Por isso, quanto mais meditamos sobre essa passagem do Evangelho, mais percebemos a grande participação de Maria no projeto salvífico do Pai. É, a ela o anjo anunciou a chegada daquele que reinaria eternamente, segundo o plano de Deus. Na vida da humanidade, Maria é a cheia de graça. Disse, faça-se. Disse o sim a Deus. E por isso, é a colaboradora do Senhor na salvação da humanidade. O sim de Maria para nós é o grito que ecoa no nosso coração, no coração dos homens, no coração de mulheres, que são chamados a colaborar com o projeto de salvação que Deus designou para a humanidade. Nós, como ela, como Maria, mesmo sem entender muito bem o que poderá nos acontecer, acolhemos a vontade de Deus e contribuímos na realização do seu projeto. Por isso, as palavras que o anjo dirigiu a Maria naquele tempo nos são dirigidas hoje também, quando somos convocados a colaborar na edificação do reino de Deus. O anjo fala, não tenhas medo porque encontraste graça diante de Deus. E é assim, hoje a palavra que o Senhor traz para cada um de nós, além de não tenhas medo, é alegra-te. Hoje é o dia da alegria, hoje é o dia de olharmos para o Senhor e nos alegrarmos. Não olha para a situação e para as circunstâncias da sua vida, porque às vezes essa situação e essas circunstâncias não te trazem alegria. Olha para o Senhor. É dEle que vem toda a nossa alegria. Ele é o motivo maior, porque é dEle que vem a nossa salvação. Isso não é lindo? E agora a gente vai orar por você. Tem pedido de oração? Coloca diante do Senhor. Senhor, nós queremos te entregar cada pessoa que nos acompanha nesse momento. Abre, Senhor, portas de emprego, traz a cura aos enfermos, traz saúde discernimento e sabedoria aos que se encontram perdidos. E a nós, Senhor, te pedimos, proteja-nos, cuida de nós, fica conosco, isso nos basta.